Vem Chuchuca lindo, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um ralaquente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem Chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Chuchuca lindo, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um ralaquente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem Chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Chuchuca lindo, vem Chuchuca lindo, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu quero um ralaquente para te satisfazer Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer Vem, vem Chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Chuchuca, vem aqui pro seu tigrão Vou te jogar na cama e te dar muita pressão Vem Chuchuca lindo, senta aqui com seu pretinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho